É isso aí pessoal, domingo 10 de janeiro de 2021, estou aqui em Santos na ponta da praia, pertinho do Ferry Boat, só para fazer um bike vlog aqui com você, mostrando a ponta da praia, especialmente ali que vamos chegar agora, no novo centro de convenções de Santos. Santos Convention Center, aqui é o Ferry Boat, aqui temos a ciclovia, vamos seguir aqui a ciclovia. Atravessando aqui, é a fila da balsa. Hoje não temos fila da balsa, temos só um pouquinho ali, mas são os carros que vão atravessar a balsa. Vamos continuar aqui, passando. Aqui temos aí, olha só, um terminal de ônibus. Pausando o trem. E também os quiosques, que a gente vê. Vamos atravessar aqui. Olha só, o antigo mercado de peixes da ponta da praia foi reformado. Lógico que ele não tem mais a função de mercado de peixes, mas eles mantiveram aí o formato das coberturas que existiam antigamente, né? Então, pra lembrar que um dia houve o mercado de peixes aqui, antigo, né? Porque o novo mercado de peixes está logo mais ali. E aqui, bem juntinho, há o Santos Convention Center. A ciclovia aqui, ela passa um bom trechinho, um trechinho razoável, na calçada. Vamos ver aqui. Então, tem que ter muita atenção do ciclista e, claro, do pedestre também, porque, olha, bem junto à calçada. Então, tem muita reunião de gente, ó. E as pessoas não esquecem de tomar uma calçada, uma ciclovia, né? Olha aí, o Santos Convention Center, que é um centro de convenções, que abriga aí, muitas formaturas, vai abrigar, né? Por enquanto, exposições, formaturas, feiras, enfim. Muita coisa aí, atividades que eram feitas antes no Mendes Convention Center. Justamente, a ideia era mudar aí o Mendes Convention Center, que é particular, para essa entidade aqui, para esse equipamento chamado, né? Municipal. Então, temos ali. Notem, então, aqui, ó, ciclovia, olha. É, bem sinalizada, né? Não tem como as pessoas não verem que é uma ciclovia. Porém, vocês notem que há um risco das pessoas invadirem. Ali na frente, temos o mercado de peixes. O novo mercado de peixes da ponta da praia. Já está fechado, essa hora? Já é quase seis horas da tarde? Acredito que seja fechado, não sei. Então, o movimento já não é tão grande como... Temos um trem pausando o trem. Como era. Vamos aqui continuar a ciclovia? Agora a ciclovia? Ó, aqui é o mercado de peixes da ponta da praia. Está fechado. Como vocês podem ver. E agora, a partir daqui, a ciclovia segue em direção à Avenida Portuária. Que é uma ciclovia já antiga. Notem ali o mural que fizeram. Do mercado de peixes da ponta da praia. Vendo ali a bolsa do café, o bonde, Pelé e o Porto de Santos. Então, ficou um visual bem legal aqui, olha. Mercado de peixes. Eu já filmei várias vezes, né? Sem ser na bicicleta. Vamos sair aqui da ciclovia? Só para parar aqui. E... Finalizar o vídeo. Está aí, olha. O mercado de peixes da ponta da praia, aqui em Santos. Novo mercado de peixes que atrai muita gente. Ok? É isso aí, pessoal. Neste domingo, 10 de janeiro de 2021. Bike Vlog na ponta da praia, em Santos. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.